Olá meus amigos e minhas amigas, um grande abraço a todos, eu estou passando aqui na cidade de Serra Talhada, no mercado público, na capital do Chachado, estou fazendo mais um vídeo aqui para mostrar para vocês, todos aqueles meus seguidores que me seguem aí no Instagram, no Youtube, Facebook, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês aqui no mercado público da cidade de Serra Talhada, no sertão do Pernambuco. Quero deixar um recado para aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal, no Youtube é só se inscrever, Adailton Serra Talhada, para conhecerem aí os meus trabalhos, se puder compartilhar os vídeos, eu fico muito grato, se puder deixar o seu like para estar nos ajudando, eu fico muito grato mesmo, tá bom? E aqui estou na área onde serve a alimentação, as pessoas vêm dos sítios, dos sítios vizinhos, dos municípios, que vêm para a feira aqui na cidade de Serra Talhada e vêm se alimentar, tomar café com bolo, almoçar, tem uma galinha caipira, tem um baião de dois, tem vários tipos de comida gostosa aqui, é uma mais gostosa do que a outra, beleza? E aqui encontrei Zé da Verdura, olha, é isso aí, daqui a pouco eu estou indo lá para a sua barraca, viu? Ele vende verdura, todas as vezes que eu passo aqui em Serra Talhada, eu sempre faço um vídeo e coloco aí no Youtube e o vídeo dele bomba, viu? Estou na merda, em nome de Serra Talhada. Que quiserem comprar banana, tomate, cebola, cheiro verde, é só vir aqui procurar Zé da Verdura, aqui no mercado público da cidade de Serra Talhada, viu? Isso aí, isso aí. É, daqui a pouquinho eu estou chegando lá na sua barraca, viu? Daqui a pouco eu estou chamando. Lá em São Paulo o pessoal pergunta muito sobre essa barraca sua, viu? Não, não é? Sua barraca está muito conhecida lá em São Paulo, viu? Não, obrigado. Está vendo, pessoal? Estou adentrando aqui no mercado público da cidade de Serra Talhada, muito bem. Aqui, olha, estão os meus conterrâneos de Serra Talhada, do sertão do Pajéu. Se quiser mandar um alô, pode mandar, você vai estar lá no Youtube. O nome do canal é Adailton Serra Talhada, viu? Um abraço para Adailton Serra Talhada, então. É isso aí. Você vai estar lá em São Paulo, lá o pessoal vai ver aqui esse vídeo aí no mundo inteiro. Está vendo? Estou adentrando aqui no mercado mais uma vez, passando mais uma vez aqui no sertão do Pajéu. E sempre encontro pessoas conhecidas. E assim a gente vai vendo, né? Vai andando, vai viajando e encontrando pessoas conhecidas de muitos tempos que não se viu. E aqui estou adentrando, olha. No mercado público. Está vendo aí, olha? Aqui é a área da alimentação, aqui, olha. A área da alimentação que as pessoas almoçam. Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Fazer a propaganda? Essa daqui é uma velha conhecida já, olha. Está vendo? Quer falar alguma coisa? Vai estar no Youtube, viu? Quer falar alguma coisa, moça? Vai estar no Youtube. Quiser fazer a propaganda, pode fazer. Vai estar no Youtube. É assim, moro para a Feira do Youtube. É isso aí. Comida regional. Comida gostosinha. Sertaneja. Vai um ZD2. Na Feira Livre de Serra Talhada. Está vendo aí? Vai diretamente para São Paulo. É como que é o seu nome? Vanessa. A Vanessa aqui. Me encontrei aqui. A minha conterrânea. Olha, olha. No box. 147. As pessoas que é daqui da cidade de Serra Talhada. Ou assim com vizinhança. Dos sítios, municípios daqui de perto. É só vir aqui almoçar, tomar café. Lanchar. Está vendo aqui, olha? Aqui é bebê. Bom e barato. Está vendo aí, olha? Aqui tem amiga, colega também aqui, vizinha, olha. Está aqui cuidando, fazendo alimentação, né? O calor é muito grande, porque elas trabalham... É um ventilador ligado aqui. Posso dizer assim o dia inteiro, né? Muito quente. Mas é um calor gostoso. Já em São Paulo é um frio terrível. Um frio terrível e muita chuva. Estou aqui passando na cidade de Serra Talhada mais uma vez, fazendo um vídeo, porque as pessoas... Quando eu posto esses vídeos, as pessoas comentam muito, perguntam. É, comida gostosa. Está vendo aí, olha? É isso aí, olha. O box 146. Seu nome? É de Vânia. E da Vanessa, 147. Tem tapioca, café. Café, oito e meio de macaxeira, carne, oito e molho. Não, pode parar, pode parar. Para, para, para. Para de fazer propaganda, senão eu vou parar de fazer o vídeo. Está dando água na boca, viu? Está com a minha conversa. Estou brincando. Estou brincando. Pode continuar. Mas é gostoso mesmo. E as pessoas perguntam lá de São Paulo. E a comida lá do Nordeste, é uma comida forte, eu digo, e boa. Nossa. É. Mas é isso aí. Está vendo aí mais uma vez. Depois, se aproveitem e se inscrevam lá no canal, viu? A da Hilton Serra... Já segue, já? É todas as vezes eu... Isso, outras vezes, uns três, quatro meses atrás, eu passei aqui. A da Hilton Serra Talhada, o nome do canal. É. 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 Ah, então você está me acompanhando mesmo, hein? Mas ela é pequenininha. Mas tem outra grande lá, de dois metros, um pouco, que eu peguei ela, hein? Não, é não. Tem mais as cobras venenosas, a gente sabe pegar. Não pode dar bobeira para ela, que se ela morder é fatal, hein? É. É isso aí, pessoal. Vou dar continuidade aqui. Olha aí, pessoal. Cheguei aqui na barraca da Edivanha. E o pessoal daqui do Nordeste... Eu vou falar, não vou falar nem só Serra Talhada. Do Nordeste é tudo acolhedor. As pessoas já perguntam se quer um café ou uma água. E ela já está colocando ali um cafezinho já para mim, ó. Está vendo? Vou provar do café. Eu tenho certeza. É a única bebida que eu posso dizer é que eu sou aviciado. Nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca, nem cigarro. A única bebida que eu sou aviciado é café. Então ela ofereceu o café. Eu vou tomar um pouquinho do café dela aqui. Não, só o cafezinho, viu? Só o cafezinho mesmo para despertar o sono. Olha aí, pessoal. Passeando mais um pouquinho. Aqui, ó. Na cultura do Pernambuco. No sertão do Pajéu. Está vendo aí? Aqui tem alimentação de todos os tipos. Pegar linha caipira, é baião de dois, é bolo, café, macaxeira, qual o pessoal aí de São Paulo chama mandioca. Mandioca aqui no Nordeste não se come. Só serve para fazer farinha. E aqui nós estamos aqui, ó. No mercado público. Está vendo aí? Passando um pouquinho. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Quero fazer uma propaganda, vai estar no YouTube. Se quiser, viu? Fica à vontade, viu? Está vendo aí, ó? A barraquinha de doce. É manteiga de garrafa. E tanta coisa gostosa aqui, viu? Opa, meu patrão. E um quilo de queijo? Está quanto? Vinte e oito. E a manteiga? Se quiser fazer uma propaganda, vai estar no YouTube, hein? Vinte e oito a manteiga. Vinte e oito a manteiga. Está vendo aí, pessoal? Estou mandando um recado aí para o pessoal de São Paulo, que tem uma curiosidade de conhecer a nossa cultura daqui do Pernambuco. E eu estou aproveitando, passando aqui em Serra Talhada, para vocês verem, ó, o queijo. O quilo de queijo. Aqui, ó, vinte e oito reais. A manteiga de garrafa, que é muito conhecida também aí, muito procurada. E é difícil de encontrar aí em São Paulo, a original, igual essa que eu estou vendo aqui, ó. Vinte e oito reais também a garrafa, né? Está vendo aí, ó. Tem um bolo de mandioca. Que é o bolo de macaxeira, que chama aqui. Está vendo aí, ó. Muitas coisas gostosas. Se quiser também se inscrever no canal, o nome do canal no YouTube é a Daílton Serra Talhada, beleza? Valeu, eu fico muito grato aí, pelos minutinhos que eu atrapalhei vocês, viu? Falou, um abraço. E vou dar continuidade aqui ao vídeo. Olá pessoal, agora estou aqui na área onde vende carne, todo tipo de carne vende aqui, ó. Então, para todos os meus seguidores, eu estou aqui, ó, na barraquinha do meu camarada. Como que é seu nome? Cláudio. Alisson. Olha o Alisson aí, ó. Vendendo carne. Aqui na cidade de Serra Talhada, aqui no mercado público. As pessoas que quiserem comprar uma carne boa e barata, só vim até aqui, ó. Aqueles que estão inscritos aí no meu canal, que é daqui da região de Serra Talhada, só vim aqui comprar uma carne boa e barata, viu? Olha aí, ó. Cada peça de carne bonita, ó. O nosso amigo Alisson. E aqui, de primeira, carne de primeira. Agora eu vou mostrar aqui a área onde vende mais carne aí. Quero deixar também um recado. Aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal, é só se inscrever no canal aí no YouTube. Compartilhar os vídeos, deixar o seu like, que eu fico muito grato, né? Olha aí, ó. A área aonde vende carne, ó. Tem tripa, tem bucho, tem o pezinho para fazer o mocotó do boi, para fazer caldo de mocotó. Aqui tem todo tipo de carne aqui, ó. Tem boa e barata. Eu costumo dizer que é bebê. Carne boa e barata, ó. Só vim aqui no mercado público da cidade de Serra Talhada, localizada no sertão do Pajeú, beleza? Só vim aqui, ó. Tem de tudo. É isso aí, pessoal. Acabei de sair da área onde vende carne. Agora eu estou aqui, ó, nessas barraquinhas onde vende queijo, milho, cenoura, tomate, pimentão, melancia, uva. Está vendo aí, ó? Estou aqui passando, aqui no mercado público da cidade de Serra Talhada. Quero deixar um recado. Aqueles que quiserem se inscrever no canal aí no YouTube, só se inscrever para conhecer o meu trabalho, que passo viajando aí de norte a sul, mostrando os trabalhos, a cultura do Nordeste, a minha terra natal, apesar que eu moro muitos anos fora, mas sempre quando passo aqui, ó, estou aqui sempre mostrando aí a cultura do Nordeste, que é uma cultura boa, uma cultura bonita, maravilhosa. Então aqui, ó, é a feira no mercado livre da cidade de Serra Talhada, no sertão do Pajeú. Sertão Pernambucano. Se vocês quiserem conhecer, é só se inscrever aí no canal, beleza? Olha aí, vou dar continuidade, mostrando para vocês verem o trabalho. As pessoas aí em São Paulo comentam muito essa nossa cultura. E aqui a feira é assim, ó. Olha as barraquinhas como que é, ó. A balança. Tem de tudo. Tem doce, tem rapadura, cocada, bolacha. Aqui tem uma barraquinha de venda arroz, farinha, milho, feijão. É, de tudo aqui. Agora eu vou chegar aqui, uma barraca de um colega aqui, que ele é muito conhecido. E todas as vezes que eu passo, aqui eu venho onde está ele, aqui, ó. A barraquinha dele sempre é lotada. Cadê o Zé da Verdura? Aí, ele está no telefone aí, ó. Está vendo? Todas as vezes que eu venho de São Paulo, que eu passo aqui, eu sempre vejo ele. E vem fazer um vídeo para colocar no YouTube. Eu não deixo esse camarada fora, porque os vídeos dele bombam. E ele está ali falando no telefone. Mas nós vamos esperar, porque ele faz uma propaganda terrível, hein. E a barraca dele sempre é assim, lotada de pessoas. Está vendo aí? Aqui está uma senhorinha, o meu senhor. E aí, como é que está, São Paulinho? Beleza? Você vai estar no YouTube. Beleza? Quiser mandar um recado aí para o pessoal que assiste, aí de mundo afora, aí, ó. Aqui no certo... É isso aí, eu sou um paulino, eu sou corintiano, mas o que vale é assim, quando a gente se encontra... Vamos dar bom exemplo para aqueles que ficam se matando. A gente tem de... Eu sou corintiano, eles são paulinos, então, quando a gente se encontra, eu tenho de abraçar, cumprimentar, brincar, e fazer amizade. E não se matarem, igual a gente vê muitos... Muitos bobos se matando, né? E bom, é isso aí. Aí eu estou passando aqui na cidade de Serra Talhada, fazendo esse vídeo para colocar no YouTube, para as pessoas conhecerem como que é a nossa cultura aqui do Nordeste. Beleza, meu irmão? Valeu. Um abraço. Está vendo aí a barraca do Zé da Verdura, como que está aí, sempre assim, lotada. E aqueles que quiserem se inscrever no canal aí no YouTube, é só se inscrever, é da Hilton Serra Talhada. Para vocês conhecerem os nossos trabalhos, a gente passa de mundo a fora, de norte a sul, mostrando... E aí, beleza? Ali está um camarada ali, comprando banana, tem cebola, tomate, pimentão e vários tipos de verdura, viu? É isso aí. Vou esperar o Zé ali, que o Zé faz uma propaganda da hora, hein? Enchendo e derramando. Olha lá, falou o nome do Zé da Verdura, olha lá, enchendo e derramando. Fala aí da cidade de Serra Talhada aí. Está vendo? Ó, pessoal, a propaganda dele é tão boa e olha só, a barraca dele sempre é assim, lotada, porque é preço bom. É, preço bom, mercadoria boa, igualmente aqui do nosso amigo também, aqui está vendendo, Danilo. Está vendo aí? É isso aí. E aqueles que quiserem se inscrever no canal, a da Hilton Serra Talhada no YouTube, é só se inscrever para vocês conhecerem os nossos trabalhos aí, viu? Olha aí, coisa boa. Vou mostrar para cá. Olha aí a mercadoria, ó, como que é. Está vendo aí, ó? Ele disse que a banana acabou, mas olha o tanto de sacola cheia de banana, ó. Está vendo aí? Muitas sacolas cheias de banana. Estou aqui no início, na entrada do mercado público da cidade de Serra Talhada, o sertão do Pajéu, sertãozão, calor, gostoso. E sempre falando, aqueles que quiserem se inscrever no canal aí, é só se inscrever no YouTube, a da Hilton Serra Talhada, compartilhar os vídeos, deixar o seu like para estar nos ajudando, que eu fico muito agradecido a cada um de vocês. Quero deixar meu abraço a todos aqueles que estão inscritos e aproveito também para deixar meu abraço àqueles que ainda não se inscreveram também. Beleza? E aqui vou finalizar esse vídeo aqui, passando mais uma vez aqui na cidade de Serra Talhada e fazendo esse pequeno vídeo com o Zé da Verdura e a barraca dele. Como que é aí, pessoal? Olha só. É mercadoria boa. Olha lá, ó. Está vendo? É desse jeito a barraca dele, ó. Sempre, às vezes, que eu passo aqui é lotado desse jeito. Por quê? Porque a mercadoria é boa, barata, é um bom atendimento, que isso é muito importante. Está vendo, ó? A senhorinha vem correndo para passar o truco. Está vendo? Está vendo como que é o atendimento? O que vale é isso. Ser bem atendido para voltar outra vez. Está vendo? Ser bem recebido. Manda um abraço aí para o pessoal em São Paulo, Zé. É isso aí. Na cidade de Serra Talhada. Muito bem. E manda um recado para aqueles que ainda não se inscreveram no canal para se inscrever. Adailton, Serra Talhada. Adailton, Serra Talhada. Pode escrever que é um jeito de cara especial. É isso aí. Beleza. Valeu. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.